E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Fala Arturo E a gente quer falar aqui Muito obrigado pelos mil inscritos E já passamos, e muito obrigado Isso aí, por enquanto a gente está nos mil e sete De repente você está vendo esse vídeo e já chegamos nos mil e dez A meta agora, até o fim do ano Era para chegar nos mil inscritos Chegamos em julho, então vamos tentar Chegar até pelo menos mil e trezentos inscritos Até encerrar o ano 9 de dezembro o canal vai fazer um ano Até lá a meta é mil e trezentos inscritos E não se esqueça de escrever no áudio História na web 3.0 Até o final do ano eu quero só trezentos Mil a menos, quero trezentos Até o final do ano Fique atento até agora no final do vídeo Eu vou fazer indicação de mais alguns canais parceiros, certo? Muito obrigado pela atenção E até a próxima Tchau, tchau Fala pessoal, beleza? Continuando aqui a indicação dos nossos canais parceiros Primeiramente para vocês Uma dupla parceria de um só Vocês vão entender A gente tem o canal aqui do Alvin VAC Gamers Certo pessoal? Que tem setecentos e setenta e dois inscritos Se inscreva, ajuda a chegar nos oitocentos Depois dos novecentos rapidão Ele já botou a gente aqui nos nossos parceiros fiéis Mesmo exemplo, a gente já contemplou eles Esse é o primeiro canal E o segundo canal É o Master Alvin VAC Gamers Certo pessoal? Que tem cento e seis Vamos ajudar a crescer Duzentos e trezentos rapidão Já nos colocou aqui também nos canais parceiros Nós retribuímos com certeza Um parceirão Nos últimos games que estão aqui Ajudem e ativem o sininho Para as próximas notificações Outro parceiro que eu vou te dar para vocês É o Num Games Certo pessoal? Se inscreva no canal desse brother Parceirão Vamos ajudar a chegar nos centros inscritos Rapidão O Num Games E por fim Mas não menos importante Temos aqui o Space Aranha Certo pessoal? Trezentos e setenta e cinco Vamos ajudar a chegar nos quatrocentos Rapidão Ativem o sininho Para receber as notificações Eu sei que o YouTube dá uma bugada Mas é muito importante Ativar as notificações Para garantir que a gente vai receber os vídeos Certo pessoal? Se inscreva no canal deles Se inscreva também no Aula de História do Web 3.0 Muito obrigado pela atenção E obrigado pelo 1K de inscritos E obrigado pela atenção E obrigado pelo 1K de inscritos E obrigado pelo 1K de inscritos